A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da brasileira que provocou a morte de uma criança de dois anos no Japão em um acidente de carro. O repórter Márcio Adalto tem os detalhes. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O recurso da brasileira Patrícia Fujimoto foi negado por unanimidade pelos ministros da quinta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça. Patrícia estava em 2008 no Japão quando provocou um acidente que causou a morte de uma criança de dois anos que estava no carro que foi atingido pelo veículo de Patrícia. Depois do acidente, ela fugiu para o Brasil, mas foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Patrícia a dois anos e três meses de prisão e também suspendeu a carteira dela de habilitação por seis meses. Érica. Obrigada, Márcio.